Música As obras municipais seguem mesmo durante esse período de combate ao coronavírus. O calçamento da avenida Caetano Marinho continua, assim como a instalação da rede de adutora de água na Custódio Silva, obra que é realizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAIS. As obras do calçamento com o paralelo aqui na Caetano Marinho estão continuando normalmente. Estamos no ritmo acelerado, fazendo até mais rápido do que eu esperava. Então, se Deus quiser, a Caetano Marinho será resolvida o mais rápido. A da Beira Rio, da adutora, nós também continuamos, preparamos a base para receber o asfalto. Infelizmente, alguns empresários aqui da Beira Rio e moradores, a mesma com o nosso pedido para não jogar água, estão jogando, estão atrapalhando a base, mas os pontos que foram atrapalhados, nós saltamos e asfaltamos o ponto que dava para asfaltar. Já deixo o meu pedido aqui para os moradores não jogar água e não deixar os carros estacionados no período noturno. Nós tivemos que soltar um pedaço ontem porque tinha um carro estacionado. Então, as obras, todas as duas, estão seguindo de acordo com o cronograma. E o DEMAIS vai suspender temporariamente o corte de água nas residências por falta de pagamento. O diretor-geral da autarquia afirmou que o DEMAIS busca fazer o possível para ajudar a população neste momento. O que cabe ao DEMAIS, que eu poderia fazer, que é suspender o corte, eu já fiz. Agora, para mexer no valor da conta, essas coisas eu dependo tanto do jurídico quanto da agência reguladora, que é o SISAB. Então, estão sendo feitos os estudos. Lembrando que essa época do ano é um ano de eleição, nós não podemos dar nenhum tipo de incentivo fiscal. Então, a gente tem que ficar andando. Sabemos, sim, do momento de crise que a Ponte Nova está passando, como o resto do Brasil e do mundo. Mas nós temos que andar de acordo com a lei. Então, o que nós pudermos fazer para amenizar para a população, nesse momento, nós iremos fazer. Anderson também explicou como está o funcionamento do DEMAIS. O apelo é que o público que precisar de algum serviço procure o DEMAIS por telefone ou pela internet. Além disso, ele garante que as equipes que prestam os serviços de manutenção seguem atuando. O funcionamento ao público, nós estamos pedindo à população que evite ao máximo ir no nosso atendimento. Abrimos os canais, como nós já tínhamos há muito tempo, que era de telefone. Temos agora três WhatsApp funcionando também para atender a população, por e-mail e pelo aplicativo. Então, se a pessoa entrar no Play Store e escrever DEMAIS, já aparece o aplicativo e ela também ficará em contato direto com o DEMAIS. Então, nós pedimos que a população faça o máximo possível para usar todos esses atendimentos nos canais de telefonia, internet, Facebook ou pelo aplicativo do DEMAIS. Quanto ao funcionamento, eu fiz uma redução do meu pessoal. Estou trabalhando com a mínima estrutura possível para atender a cidade, porque nós somos um serviço essencial. Se o DEMAIS parar, a gente já pede as pessoas para ficar em casa, mas a gente tem que dar o mínimo de conforto para elas. Então, dei férias para 36 funcionários, é um quadro quase que de 30% do nosso pessoal. E o pessoal com acima de 60 anos, nós já afastamos. Agora, é esperar essa crise passar para a gente trabalhar normalizado. Todo o serviço do DEMAIS será mantido. O serviço de atendimento da rua, que vai consertar, caso rompa uma adutora, uma rede de esgoto. Então, o nosso pessoal de rua está trabalhando na estação de tratamento de água e na captação. Estou com meus efetivos também trabalhando. Agora, no escritório, eu tenho que manter também o motor do DEMAIS funcionando. A parte de contabilidade, a parte administrativa, que eu tenho que pagar o salário dos funcionários, eu tenho que pagar a cesta básica e fazer esse atendimento com o cliente. Então, eu estou mantendo toda a estrutura do DEMAIS funcionando, porém, com o mínimo de efetivo possível.